Abre-i-a-ma-do-fe-ne-ne-ne-te-de-se-hi-a-pi-a-i-a-so-u-ma Aoi-cha-ne-e-a-mu-ma-cha-u-to-ai-yo-ma-fa-u-fa-u-ha Se-nu-be-ne-ne-sono-se-hi-e-ne-ma-ya-ete-a-mu-ma-ne-cha-ni O-mo-ri-a-u-zu-si-e-te-mo-ri-ma-i-na-do-u-fo-ma-ne-cha-ni O-mo-ri-a-u-zu-si-e-te-mo-ri-a-u-i-na-do-ku-no-fo-ma-ne-cha-ni Me-re-ma-go-a-saru-mo-e-pe-ne-te-оз-hi-a-co-e-ne-ma-na-chu-suga-ia-te-o-e-e-e-te- Crash Mã-nô-tio-uma, pã-pã-ta uacha-si-ra-ba-oe Mã-ri-ni-ni-ne-mo-o-roi-mata-ma-le-pa-anoa-toa Wala-mai-a-hela-e-pare-ma-tari-toa-muki-le-pa-anoa-toa Manga-mai-a-hela-i-pare-ma-tari-poa-muki-le-pa-anoa E lê-lê a isô-lo-o-dê-se Aê-la-má-t-i-a-o-s-i-o-n-a-ol-a E pei-o-dê-a-sô-a-u-a-mô-tsu-bí-no-a-tsu-u-a-net-so-bí-no-a-t-u-a-net-so-bí-no-a E lê-lê a éô-la-os-i-o-u-fa-achá-u-a-au-ama-u-a-i E lê-lê a-lê o-e-lê-t-u-i-no-u-mā-mô-tate-wónaká-ná-ai O na ave o etugu inu o mamao Tate wala wala ai Tati a bai a oni a ba Nere le atu a i ne cho esau O te sa iri na upene wa ame a I ne atu na unau Ma imao opu a pua na samaya Uane ta unau O no ave o na Tati a bai a ono Ma imao o etugu inu o anu O no ave o na Tati a bai a ono Ma imao o etugu inu o anu Se inscreva no canal Se inscreva no canal